Você tem um pouquinho de medo de ser esmagado, olha o tamanho disso aqui, olha o tamanho da criança. Galera, tem a pegada correta de fazer esse treino, que é para pegar no caso mais costas, então eu gostaria que a câmera venha mais perto. Tem duas maneiras de pegar aqui, mostra aqui minha mão, eu estava pegando assim, estava pegando aberto, no caso assim, se você malhar assim, você vai acabar contraindo muito o bíceps, que não é a ideia do treino de costas, então eu aconselho vocês fazerem assim, certo? Pega com a mão aberta, na barra W, então você pode pegar aqui assim, vai ficar até melhor a execução para você fazer. Inclina um pouquinho, faz aqui. Faz ali 12 para começar, e umas 4 séries de 20 você consegue já desenrolar, fechou? Então acompanha. É finalizado galera, o treino de costas, a gente conseguiu fazer remada, não sei o nome daquele exercício. Conseguimos fazer também puxada lateral, barra também W, com a remada inclinada. Olha, estou assistindo até. O pump do treino aqui nas costas pegou, viu galera? E agora a gente vai fazer, para finalizar o treino, para finalizar o treino aqui tem dois, né? A gente vai fazer leg press, extensora e treino de pernas aqui, coxas, né? Vou fazer a regulagem aqui. Grande detalhe aqui, como é uma academia improvisada, não pega muito, é bem ali, vou mostrar para vocês a execução. Chega a machucar um pouquinho lá. Coxa aqui. Machuca um pouco aqui o tornozelo, né? Porque pega diretamente no ferro. Mais, deixa eu cuidar, né? Eu aconselho quem for vir treinar aqui, trazer um paninho para colocar ali, porque machuca bastante a perna. Ou uma borracha, alguma coisa assim. É legal, trazer. E esse último exercício aqui, vou mostrar para vocês a execução. Você tem um pouquinho de medo de ser esmagado? Olha o tamanho disso aqui, velho. Sim, sim, sim. O tamanho da criança. Então, vamos ver se a gente consegue fazer aí umas 12 repetições, né? O negócio é o tornozelo. Galera, eu tenho uma lesão aqui, ó. Vou mostrar para vocês no tornozelo. Isso aqui foi um acidente de moto que eu sofri. E acabou que a articulação aqui do tornozelo, ela não faz 100% do movimento, tá vendo? Por causa disso aqui, ó. Aqui foi ponto que eu levei. Por pouco, não ia ter que fazer cirurgia aqui. E aí acabou que eu fiz a fisioterapia, mas não pegou 100%, né? Então, vamos fazer uma improvisada aqui, né? Melhor que não dá para poder fazer 100%, né? Vamos ver o que dá para fazer. Vamos ver o que dá para fazer. Fizemos aqui 25 repetições. Vou tentar fazer 3 de 25 só para encerrar. E aí a gente ir embora. E aqui o importante é não dar muita pausa, né? Então, 25, descansa 3 segundos. Já foram 5 aqui que eu estou conversando, né? 10. Bora para mais 25. E depois a última de 25. E aí a gente encerra o treino de hoje, fechou? Vamos trabalhar mais 25. Vibe aqui, olha, thank you, аrafatinha foi. Hum, hum. , hum, treino de hoje. Vamos lá para mais 20. Tchau. Galera, então Encerrando o treino de hoje É... Uma hora e meia? Mais ou menos Uma hora e meia de treino, velho Você que é ectomorfo, né? Fala que assim como eu, tem facilidade demais pra emagrecer É importante Treino é pesado Mas Você tem que dar mais minutos de descanso Assim você não vai perder peso É... Importantíssimo Não suar, tá? Então Não sue muito no treino Meus treinos não é focado em perder peso Então Eu acabo não suando muito Tem alguns treinos aqui que eu não fiz Esse aqui mesmo eu não fiz, ó Tem que trazer um tecido ali Porque machuca a perna Improvizado, né, galera? Leg press deu pra fazer Minhas pernas estavam moídas Olha pra isso Não dá nem pra ver, né? Mas... E agora Daqui uns anos nós a gente conversa Consegui fazer Também Remada Inclinada É... Supino, né? E remado ali Mas não, não supino não É... Aquele treinozão ali E galera Um detalhe importante Quem puder vindo Tá vindo aqui E tá contribuindo Eu vou deixar aparecendo aqui, ó As mensagens que a galera coloca, certo? Esse é o nosso Pix É... Reginaldo dos Santos Quem puder tá contribuindo e dando atenção Pro cara que fez essa montagem aqui, né? Essa arquitetura Literalmente a Academia de Pedra Tem água aqui também, ó E tá aqui as mensagenzinhas Se você puder tá contribuindo Para que possamos manter esse espaço funcionando Por favor Procure Curió É o dono dos passarinhos Então tá aí, galera É... E após você usar os pesos ali, né? Você... Guarda tudo Deixa tudo certinho Futuramente eu vou fazer treinar antebraço com aquilo ali Assim, ó Só aqui, ó Chama Será? Exagero demais, né? Mas Galera, já vou encerrar o videozão aqui É... Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostam Deixa o seu like aí O seu comentário Já se inscreva Segue o Instagram no canal Que eu gravei alguns réus aqui também Para poder postar Vou chamar os amigos meus Para estar vindo aqui malhando junto comigo E é isso Bora pra cima Ó Vícepsão Ficar grande Então, é isso Tamo junto Até o próximo video Valeu